Oi bonitas, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês uma receita caseira, uma hidronutrição com abacate. Mas Mônica, o que você está inventando? O que é hidronutrição com abacate? Pois é gente, é uma mistura de hidratação com nutrição, tá bom? A gente faz a junção dos dois aí, é um mix de óleo com fruta, com creme e que dá muito certo nas nossas madeixas, tá? E vocês sabem que eu amo uma receita caseira, gente, vira e mexe no canal, eu estou trazendo aqui para vocês. O único ponto negativo da receita caseira é que requer um pouco mais de tempo, tem umas que precisa peneirar, que vai no fogo, enfim, faz uma mistura daqui, uma mistura dali. Claro que as máscaras prontas, né, a praticidade é muito maior. Só que no meu cabelo, tá, os efeitos que eu vejo assim melhores são, gente, não adianta, é das receitas caseiras. Quando eu faço o cabelo fica divo, por isso que eu gosto tanto e adoro o que compartilhar com vocês, tá bom? Ah tá, e aproveitando aí o nosso papo, se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá, é arroba Moni Joana, curte a minha fanpage, Mônica Joana, se inscreva no canal, já dá aquele joinha pra mim que ajuda muito aí na divulgação do meu canal, tá bom? Bora lá ver como é que é essa máscara de abacate? Vem comigo! Vocês vão precisar de um abacate bem madurinho, uma colher de sobremesa de azeite, uma colher de sobremesa de açúcar bem rasinha. Misture tudo e amasse bem o abacate, você pode bater no liquidificador ou no mix se preferir. Acrescente uma colher da sua máscara de hidratação, além de potencializar vai facilitar bem na aplicação. Misture tudo e está pronto a nossa hidronutrição. Então, já lavei o cabelo com shampoo, vou dar uma soltada aí nos cachos e agora vou pegar a nossa hidratação, hoje eu dividi bem os cabelos e vou de mexer em mexer dando aquela bela enluvada, fazendo aquela bela massagem, de mexer em mexer e assim vai por todo o cabelo. E aí para falar um pouco da nossa hidratação, a gente colocou o açúcar, que ajuda muito a eliminar o frizz e dá muito brilho e maciez. Tem o azeite, que além de fortalecer e dar brilho e hidrata muito. Azeite é vida, né gente? Você pode estar substituindo pelo seu óleo de coco, óleo de rícino. E o nosso fruto, o abacate, que é rico em uma porrada de vitaminas e nutrientes. Além de possuir uma grande quantidade de óleos, que ajuda muito no crescimento e na hidratação dos cabelos. Então é maravilhoso o abacate. E aí você continua enluvando. Você vai esperar 30 minutinhos, pode colocar uma toquinha. Depois você vai tirar bem esse excesso da máscara, tá? Da hidratação. Vai passar bastante condicionador, tá? Sem passar na raiz, só no comprimento. Faz aquela bela massagem. Pronto, enxágua e aí você vai finalizar como de costume. E está pronto a nossa hidratação de hoje. E o abacate, gente, ele é bom pra tudo. Pra pele, pro corpo, tá? Pro cabelo. Por isso que existe tantos cosméticos com abacate. Porque o mix de óleos que ele tem são óleos muito bons. Então use e abuse do abacate, gente. E esse é o resultado aí, conforme vocês estão vendo no vídeo. O cabelo ficou um plof plof, vamos dizer assim, tá? Não tira o volume, apesar do óleo. Não tira o volume. Olha que vocês sabem que meu cabelo não é muito volumoso, tá? O cabelo fica bem macio, gente. Fica com aquele aspecto de hidratado. Segura bastante os day afters. Então aposte, use e abuse do abacate, tá? Essa foi a receita que eu trouxe pra vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Um beijo grande no coração de vocês. Ah, me contem depois se vocês usaram, tá? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!